Os candidatos às eleições suplementares para a Prefeitura de Canoinhas, que acontece em 30 de outubro, participaram de eventos juntamente com a Associação Comercial de Canoinhas para discutir os destinos do município. Cada candidato teve 10 minutos para expor o seu plano de governo. Na sequência, o presidente Tassi, que apresentou as demandas da entidade aos quatro candidatos. Olha, um balanço muito positivo, né? A Associação Empresarial, os empresários reivindicando aquilo que Canoinhas precisa, nós, os candidatos, explanando aquilo que a gente tem em mente, uma reunião muito produtiva e importante e, claro, fortalecer os laços entre a Prefeitura Municipal de Canoinhas, os empresários, a Associação Comercial, o CDL, para pensar em Canoinhas no futuro, planejar, fazer um planejamento estratégico pensando em Canoinhas em 20, 30, 40, 50 anos para frente. Bom, acho que os quatro candidatos puderam vir aqui, expor um pouco das ideias, porque o tempo é curto, né? E passar aqui para os empresários o que cada um pensa. E eu não poderia ter deixado, Ginei, de manifestar o meu repúdio, novamente, eu estou insistindo nisso, o repúdio com relação às pessoas que estão disseminando ideias antidemocráticas, tem comerciantes fechando suas empresas, suas lojas, porque estão se sentindo ameaçados. Mais uma vez, é muito importante a gente poder estar junto aqui, apresentando ideias agora para os empresários, que são também lideranças do nosso município. E vejo que é um encontro muito importante, assim como são os debates, para formar opinião. Então, mais uma vez, Canoinhas e as associações estão dando exemplo de democracia e de disponibilizar à população oportunidade para fazer boas escolhas no dia 30 de outubro. Nós podermos confrontar as ideias junto aos nossos concorrentes e à nossa indústria, comércio no município, é muito importante. Nós podemos ver que é possível nós avançarmos muito no nosso município. Muitas das ideias que estão sendo aplicadas aqui, nós já iniciamos o nosso governo e também estão no nosso plano de governo para ser executado nos próximos dois anos. Teremos pouco tempo para fazer muita coisa, mas é possível, nós vamos conseguir fazer de Canoinhas uma cidade melhor. Precisamos trabalhar em conjunto com nossos futuros executivos municipais, visando o desenvolvimento da nossa cidade. Temos vários projetos, os quais foram explanados para eles, como observatório social, importantíssimo para a nossa cidade, para dar transparência para nossas contas públicas e uma segurança para quem também for dirigir o município. Temos projetos de desenvolvimento regional, como o DEL, temos o projeto Maringá, pensando Canoinhas para 30, 50 anos. Enfim, temos diversos projetos, infraestrutura. E precisamos, o que nós precisamos? Precisamos que, independente de qual seja o nosso futuro prefeito, senta aqui na Associação Empresarial e trabalhe em conjunto conosco. Nós estamos aqui para apoiar e ajudar os nossos governantes. Nós estamos aqui para apoiar e ajudar os nossos governos.